Fala meninada, olha que legal que acabou de chegar aqui no Brasil na Escala Miniaturas que mandou o vídeo aqui pra gente agradecendo o Henrique. Vou deixar aí no link aqui embaixo, tá? Aqui os Matchbox Moving Parts, muito legal. Vou deixar o link aqui da Escala Miniaturas pra você comprar esse e outros produtos como Hot Wheels, Majorete, Matchbox e tantas outras coisas, M2. Uma loja completa aí, o link aqui embaixo, tá? O primeiro é esse aí, o AMC Javelin, né? Ele abre bem bacana, tá bonito, abre o capô, vem dois na caixa, né? Bem legal. Vamos ver o próximo aí. Opa, gostei desse, hein? Essa ambulância tá bem bonita, bem bonita mesmo. Vou ver se eu pego uma pra mim. Esse de outro aí é um, olhando aqui, é um Alfa Romeo SUV. Depois vem aí uma Ford Bronco, né? Ford Bronco aí. Acho que vem outra Ford Bronco, hein? Duas Ford Bronco aí na caixa. Abre o capô. Tá bem legal. Vamos ver o próximo. Rapaz, essa é monstra, hein? Lamborghini aí, aventador, linda, lindíssima. E por último aí, um Volkswagen TL. Tá bem legal também. E vamos junto. Valeu!